Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. E esse exercício faz parte da nossa série Estuda Mais Responde, que é a série aqui do canal, onde você manda uma pergunta de química pelos comentários dos vídeos e eu respondo a sua pergunta em uma videoaula assim como essa. E se você também quiser participar desse quadro enviando questões de química para a gente, é só você ir até os comentários deste vídeo ou de qualquer outro vídeo do canal Estuda Mais, colocar a hashtag química em um comentário e logo depois escrever a sua questão. A questão de hoje foi enviada pelo João Vitor e diz para a gente o seguinte, como separar açúcar e areia? Bom, a separação de misturas é o que a gente vai estudar aqui um pouquinho. No caso do açúcar e da areia, são dois sólidos. Para a gente separar eles, o que a gente tende a fazer? Primeira coisa, adicionar água. Por quê? Vamos supor que eu tenha aqui um recipiente, aí dentro desse recipiente eu tenho aqui areia, vou colocar aqui assim, e no meio dessa areia eu tenho açúcar também. Então eu tenho areia mais açúcar. Areia e açúcar, eles são diferentes, só que não dá para mim ficar separando esses sólidos um a um, porque eles são muito pequenininhos, tá? E o tamanho que a gente tem das partículas de areia e das partículas de açúcar são muito próximos. Então para você separar por peneiração ou algo do tipo, fica muito difícil. Então o que a gente faz? A gente adiciona água aqui nesse recipiente porque o açúcar, ele é solúvel na água, tá? Ele, claro que ele tem um grau de solubilidade, ele não é totalmente, você não vai dissolvendo a quantidade que você quiser de açúcar que a água consegue dissolver, não é assim. Mas você consegue dissolver sim o açúcar na água. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é colocar água, tá? Adicionar água, por quê? Assim eu vou dissolver o açúcar, o açúcar vai ficar aqui misturado com a água e ele vai sair dessa mistura que ele tinha com a areia. Afinal, se eu quero separar a areia do açúcar, eu vou fazer isso. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Eu posso filtrar essa mistura, né? Então a gente vai lá, mistura aqui, primeiro eu coloco a água e depois, segundo passo que eu posso fazer é passar por um processo, né? Para separar essa mistura, chamado de filtração. Filtração. Como assim filtração, professor? Esse aqui é um processo bem tranquilo, tem na sua casa. Você pega lá um funil, tá? Você vai colocar um papel de filtro, é tipo quando você vai fazer café. Aí tá lá o papelzinho de filtro aqui no funil. E aí você tem aqui, ó, um recipiente aonde vai cair a água, né? Onde vai cair o líquido ali. E aí, por exemplo, quando eu passar essa... O que eu tenho aqui, essa mistura para dentro desse funil, a areia, ela vai parar no papel. Então eu vou ter areia que vai ficar aqui depositada no papel, enquanto a água vai passar pelo papel e vai preencher aqui, ó, esse recipiente. Só que a água, ela não vai passar sozinha. Ela vai passar junto com o açúcar que estava dissolvido na água. Então o açúcar passa junto com a água lá para o fundo e a areia vai ficar ali no papel de filtro. Tá bom? Então agora eu vou ter, olha só, dentro aqui do papel eu tenho só areia, certo? Então eu coloquei a areia sozinha no papel. A areia já está separada. Mas eu ainda tenho aqui dentro, né? Eu posso até colocar aqui, ó. A areia ficou aqui. A areia. E aqui dentro desse recipiente eu tenho água mais o açúcar. Se eu quiser ter o açúcar de volta, né, na sua forma sólida, sozinho, só o açúcar, o que eu faço? Eu posso fazer um terceiro processo. Vou colocar aqui, ó. Terceiro processo que vai ser uma evaporação, tá? Eu posso deixar a água evaporando, evaporação, e a água vai sair de dentro do recipiente e a gente vai ter apenas o açúcar, tá bom? Então basicamente é isso. Acho que é um processo simples para a gente fazer. Seria adicionar água, depois fazer uma filtração para a gente deixar a areia separada da água e do açúcar. E depois uma evaporação, onde eu vou tirar a água e eu vou ter só o açúcar ali no final, beleza? Então eu vou ter o açúcar em um canto e a areia no outro. Então eu fiz a separação desses dois componentes de uma mistura. Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que tenham gostado da resolução deste exercício. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que posteriormente eu respondo para vocês. E se vocês gostaram dessa videoaula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo. De deixar um gostei neste vídeo. E de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza também estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.